Olá, está começando agora mais um documentação, seu programa de informação e entretenimento sobre o Brasil e suas muitas caras. Vamos dividir o documentário em dois programas. Hoje, você vê a primeira parte. Na semana que vem, a segunda. Produzido em 2004 pelo Itaú Cultural, o documentário Viagens da Leitura apresenta duas iniciativas autônomas de estímulo à leitura. Uma delas é a BCI, Biblioteca Escola Crescimento Infantil, criada há nove anos em São Paulo e mantida sem apoio de governos ou ONGs, por Claudemir Alexandre Cabral. A segunda é a Expedição Vagalume, que atende as comunidades ribeirinhas da região amazônica desde 2001. A Expedição Vagalume é uma ONG dedicada à cultura e à educação em comunidades rurais da região da Amazônia Legal. A proposta do especial Viagens da Leitura foi o intercâmbio entre os criadores dos dois projetos, proporcionando uma experiência conjunta entre o fundador da BCI e as idealizadoras da Expedição Vagalume. No documentário de 56 minutos, Silvia Guimarães, Laís Fleury e Maria Tereza visitam o projeto realizado em São Paulo e, posteriormente, são acompanhadas por Claudemir Cabral na Expedição por Comunidades Ribeirinhas de Portel, município paraense da região da Ilha de Marajó. Vamos, então, à primeira parte de Viagens da Leitura. Aproveite! Convite, José Paulo Paz. Poesia é brincar com palavras como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar se gastam. As palavras, não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, a água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? O meu nome é Claudemir Alexandre Cabral, conhecido aqui na comunidade como Mimi. Estou com 24 anos. Sempre eu fui um garoto muito, ficava muito em casa. Nunca fui de ficar muito na rua. Minha mãe nunca deixou mesmo. Era muito pequeno também, né? Então, assim, sempre a minha rotina mesmo era chegar da escola, ia brincar, até meus 10 anos. Dizem que o brasileiro não lê. Mas, assim, não é que não lê, ele não tem oportunidade. Então, eu falei, eu dando essa oportunidade, eu vou provar para as pessoas que realmente o brasileiro lê. Meu nome é Maria Tereza, né? Ninguém conhece pelo meu nome. Desde que eu nasci, as pessoas já começaram a me chamar de fofa. Desde os dois anos eu vou para o Pará. E daí surgiu o meu pé na Expedição Vagalume. Eu chamo Silvia, tenho 27 anos, sou paulistana. Eu sempre gostei de trabalhar com educação, desde que eu me entendo por gente, e com criança. Eu estudei num colégio de padres, né? E tinha um trabalho assistencial. Daí foi aí que eu comecei a trabalhar na área social e nunca mais parei. Tenho mais de 10 anos agora, né? Meu nome é Laís Fleury, eu sou goiana, tenho 30 anos. E final de semana, enquanto as minhas amigas iam para o shopping center, eu ia para a fazenda, para a chácara, andar a cavalo, para ficar na natureza. Então, eu já tive esse lado de integração com a natureza desde pequenininha. Eu ainda era daquela classe dos 80 e tantos por cento dos não leitores, né? Infelizmente, eu não cresci num mar de livros. Não é uma tradição da minha família ler muito. E na escola, eu fui apresentada para o livro dentro de uma aula de português, como um instrumento pedagógico, não como um instrumento de lazer. Eu sempre gostei de ler porque eu tive a sorte na minha vida de ter uma mediadora de leitura. Que é isso que eu, nos cursos, eu formo os professores como mediadora de leitura. Que foi o quê? Era uma tia que eu tinha na minha casa, que lia para mim todas as noites antes de dormir. Estou na Expedição Vagalume pela Amazônia mesmo. E é o que eu amo, é a Amazônia. Me aquece o coração, me emociono quando eu falo. O planejamento, até chegar no conceito, na concepção da biblioteca, foi durante o ano de 2000. Em 2001, a gente decidiu que ia trabalhar com a biblioteca. E daí a gente já começou a trabalhar as parcerias, a viabilização do projeto. E a gente fez, então, um projeto piloto, onde a gente foi para a Alteia do Chão, no município de Santarém, e para a Ilha do Marajó também, plantar as duas primeiras bibliotecas. As três sempre tiveram essa coisa de paixão pelo país, um patriotismo, um amor pelo Brasil, uma curiosidade para o Brasil, uma coisa de, nossa, nosso país é lindo, meu Deus, temos que conhecer ele melhor, nosso país é maravilhoso. Mas na mesma hora que a gente falou, nossa, mas Brasil, tal, mas e se a gente focasse na Amazônia? Ela também acendeu uma luz, ela falou, nossa, a Amazônia, eu nunca fui, é uma região muito, né, isso deve ser fascinante, né, a Amazônia, e a gente não conhece. Desde o início também, a gente tinha certeza que a gente não queria apenas viajar, ficar um ano na Amazônia só viajando, né, a gente queria trocar. A gente escolheu a biblioteca, no final das contas focou na biblioteca, porque a gente falou, bom, a biblioteca fica, né, a gente vem, implanta essa biblioteca, e isso fica para a comunidade, passa a ser um patrimônio da comunidade. Os livros ficam, as histórias ficam, e quem mais fica? Os professores e as crianças. Então, nessa semana que a gente estiver lá, vamos tratar de trabalhar para que os professores saibam usar esses livros com as crianças, porque eles é que vão ficar aqui depois. Então, a gente decidiu investir num público que, a nosso ver, também era estratégico, que eram os professores e aí alguns voluntários também da comunidade que queriam trabalhar com a leitura e com o livro. A nossa intenção é de profissionalizar, fazer com que o projeto realmente tenha continuidade. E, para isso, a gente já começou a fazer um desenho diferente. Então, nessa próxima viagem, infelizmente, eu não vou, vou ficar em São Paulo, as meninas estão indo, e já com esse olhar, com esse cuidado de fortalecer o projeto aqui também, de, enfim, de aqui ter uma demanda de trabalho muito grande, já também com essa preocupação de profissionalizar, de aumentar a equipe, enfim, de fazer com que o projeto fique mais forte. Então, agora eu vou, vai ser a primeira viagem que eu estou me desligando, mas está super em boas mãos, e a intenção mesmo é com o olhar empreendedor mesmo, de fazer com que o projeto cresça, de que ele fique cada vez mais forte, que a gente consiga cada vez mais aumentar o impacto na região amazônica. Eu acordo todos os dias às oito da manhã e desço para cá às dez horas, porque eu fico todos os dias das dez até às vinte e uma ou até às vinte e duas, fazendo os trabalhos que não deu para fazer durante o dia. Eu tenho que fazer de tudo. Tenho que arrumar, tenho que limpar, tenho que trocar uma lâmpada se quer mais, fazer ligações, os contatos, tudo, ligar os computadores. O que ele aprendeu na escola, estava na quarta série, desarmou para outras crianças. Quando ele acabou com a escola, aí começou, botou assim, tinha um banquinho, um livrinho que minha patoa também. A minha patoa deu um livro também para mim, que eu trabalho até hoje, né? E ele começou assim, deu um livro, deu assim, outras coisas, porque ela é professora, e ele começou a ler, agora o clássico, assim, na parteirinha dele, no bantinho, e falou que era uma biblioteca. A gente sabia o que era uma biblioteca, né? Inventou. Aí um dia, tive uma reportagem, fazer uma matéria com o meu menino mais velho, essa que estava aqui agora, você viu, né? Eu saí para fora. Porque eles são jogadores de futebol, né? E meu menino mais velho também, ele é cameraman, ele trabalha com filmador também, né? Com filmagem também. E vinha fazer um filmagem também com ele sobre jogo, mais jogo, né? E quando chegaram na minha casa aí, que era o meu barraco, aí viram o livro do Claudemir, aquele livrinho, aí deixaram o Claudivão de lado e se interessavam aquele livro do menino, né? Tinha livro tudo quanto é lugar. Tinha livro debaixo da cama, o barraco aqui. Tinha livro em cima do armário, tinha livro em cima da geladeira, tinha livro assim, tinha um sofazinho, assim, na cabeça do sofá tinha livro. Todo lugar tinha livro. Estava ficando nervosa com essas coisas, viu? Tanto livro, ele tinha mais do que agora. Tinha muito mais porque foi de fazer, porque eu não dou mais, né? Tchau, tchau. O dinheiro não vai ser pra mim, nem pra quem trabalha aqui. Vai ser pra manter a biblioteca, porque um dia vai acabar fechando as portas e precisa continuar desse jeito, porque realmente não tá bem a situação. Chegou um dia, ficou uma semana fechada. Por falta de tinta, falta de papel, como eu tava quebrado, não tinha como arrumar. Conta de luz, de água, telefone, papel pra comprar. Cada funcionário recebe dois reais a cada cinco horas trabalhadas. Então, assim, tem até pagamento deles que estão atrasados também. Não é barato não, é caro, viu? Ninguém até agora se propôs a ajudar assim dessa forma. Tinta, falta de papel, como eu vou fazer. Tudo bem? E aí? Muito bom? Comentaram? Olha aqui o código de dar ris. Olha lá na Mafalma. Chegaram mês passado esses três aqui de medicina alternativa sobre o Pará e as obras e chegaram outro. Mas como que você consegue os livros? Isso aqui é pela internet. Tem duas pessoas que doam pra gente. Eu mando por e-mail os livros mais voltados e eles compram pra gente. Gente, que massa! Eles compram quantos por mês? É um de cada. No caso são três livros por mês. Aquele no caso é um de cada. Vamos conhecer mais um pouquinho? Aquela parte ali é a parte infantil. As crianças são baixinhas para as crianças mesmo poderem estar mexendo. Porque as crianças vão ter um mato. É você que cuida? Eu e mais alguns voluntários. Ah, são voluntários que sobram pela biblioteca? Isso mesmo, tem voluntários. E as crianças que querem mexer nos livros elas podem vir ou elas têm que pagar também essa taxa? Não, elas podem ficar à vontade. Só pra levar o livro, que aí o pai ou a mãe tem que fazer um cadastro. Ah, tá. Então pra consulta não precisa pagar? Aqui não, não precisa pagar nada. E os livros são catalogados? Estamos catalogados com o sistema EAN Brasil, que é com código de barras, né? Vai ser a primeira biblioteca do Brasil a ter o sistema EAN Brasil, que são os livros pela leitura óptica, no caso, e pelo código EAN. Essa bolinha laranja significa literatura? Literatura. Vamos classificar tudo assim, como literatura. Tem a bolinha verde que vai ser... Aí vai ter o quê? Literatura, uma bolinha verde, vai ser o quê, por exemplo? Vai ser o... Eu não tô com a tabela agora, mas cada cor vai identificar um gênero. Quem que inventou essa classificação? No caso, a gente tá colocando no modo de classificação de biblioteconomia mesmo, né? Porque no começo eu fiz do meu jeito, eu inventei e tal como é que era, fui colocando só pelo autor, mas a empresa que nos ajudou dentro do sistema, ele contratou uma estagiária em biblioteconomia e ela que fez o sistema todo. Aqui são as doações que chegam, então a gente fica separando pra poder... A gente tava colocando no acervo, né? Primeiro passa pra cá, pra depois ir pras estantes. Então aqui tem alguns que são livros que deram problemas, né? Etiqueta que a gente vai ter que trocar. Aqui são doações, né? No caso, esse aqui é pra venda, né? Inclusive, esses aqui são os que eu vou levar pra Amazônia também, né? Eu separei alguns pra gente estar levando pra Amazônia. Tem quantos livros nessa biblioteca? Nós temos 10 mil livros. 10 mil? 10 mil. Quanto tempo de biblioteca? Fez 9 anos, dia 3 de setembro. E por que BC? É Biblioteca, Escola, Crescimento, Educação Infantil. Porque esse nome era de uma escolinha que a minha... da patroa da minha mãe, que ela tinha. E ela me deu um monte de brinquedo e veio um carimbo junto. E quando eu dava aula, era esse nome. Escola, Crescimento e Educação Infantil. Aí eu acrescentei o Biblioteca. Aí juntando tudo, comecei. E esse código de base aqui, como é que é feito isso? Então, é através da IAE Brasil. Esse é um código que a gente... No caso, a gente paga pra eles, pra ter esse código também. A cada seis meses, 107 reais a gente paga pra poder manter esse código. Pra ter o sistema funcionando e tudo. Porque se não pagar, eles bloqueiam através do sistema deles. É tudo conectado à IAE Brasil. Você deu aula aos dez anos de idade e aí... Aos dez, até aos quatorze anos. Aí com quinze anos eu tive que parar. O médico falou pra mim, é bom você parar porque você tava ficando estressado. Só quatorze anos você tava com uma responsabilidade imensa. E eu não queria parar, não. Mas eu pensei, tá bom. Mas já que eu vou parar, vou fazer uma coisa que seja mais simples. Uma coisa que eu achava que era mais simples, né. Vou fazer uma biblioteca. Aí peguei quinze livros que eu tinha e montei na sala da minha casa. Quinze? Quinze livros. Aí montei, eu coloquei uma estantezinha na sala da casa. Aí começou, no primeiro dia já veio trinta pessoas. Levaram os quinze livros, trinta pessoas vieram. Aí tive que fechar a biblioteca. Uma semana pra poder enviar os livros de novo. Aí os amigos... Como é que você arruma esses quinze primeiros livros? É isso que eu tinha mesmo. Dos meus ex-alunos, minha mãe comprava. Então eu comecei com quinze. O que sua família achou dessa ideia de fazer biblioteca? O que sua mãe achou? No começo foi bom, porque era só uma estante. Eu atendi o pessoal da janela pra fora, eles não entravam na casa, né. Mas como começou a vir muita gente, os carros passando, as crianças no meio da rua, eu decidi abrir a porta de novo pro público. Aí começou através do jornal que eu falei, né, que é o jornal que faz a matéria com o time de futebol do meu irmão. Eles perguntaram que estante era. Pra que que seria aquele estante? Pra ver se realmente eu lia, se as pessoas liam aqueles livros. E se o telefone funcionava. Que era num barraquinho bem humilde, com telefone. Mesmo escritório, marca de escrever, né. Uma televisãozinha que não funcionava também. Aí ela perguntou. Aí eu falei, né. Aí meu irmão chegou e falou assim, é uma biblioteca que ele pensa em montar. Ele até falou assim com um certo de ironia, né. Ele pensa em montar uma biblioteca. Eu vi uma matéria, era assim, num quarto, aí depois passou por um quartinho. Era numa na sala. Aí foi passando por um quartinho e foi se expandindo pela casa inteira. Em cima da geladeira, debaixo da cama, debaixo da mesa. E o pessoal entrava na sua casa. Entrava. E pra pegar o livro, assim, era um empilhar em cima do outro. Aí eu quero um livro que tá lá naquele livro ali. Eu tive que tirar todos os livros, pegar o livro, passar por pessoa. Como é que foi quando os livros começaram a chegar na sua casa? Então, com um mês eu cheguei a ter oito mil livros. Então eu tive que desmontar a minha cama pra colocar os livros no lugar. E onde você dormia? Eu dormi com a minha mãe. Fui dormir com a minha mãe. Aí eu comecei a fazer portagem. Aí teve uma escola americana, escola graduada aqui do Morumbi, que eles ligaram através de outra matéria de outro jornal e falaram, o que você tá mais necessitando no momento? Aí eu falei assim, ó, no momento é o espaço. Aí ele falou, ó, com três meses eu te ligo pra te dar uma posição, se vamos construir, ajudar você com alguma coisa ou não. Aí ligaram por três meses, falou pra mim, derruba o barraco, se muda, que a gente vai construir. Passar o trator por cima e vamos construir. Então são pessoas de Paraisópolis? Não, não, eu tenho outros, de Perdiz, de São Tamar, de Broccoli, eu tenho o de Capão Redondo, tenho o de Capela do Socorro, tenho o de Jardim Ângela. E quantos associados tem aqui a biblioteca? Cadastrados que podem estar pegando o livro eu tô com 650, né? Mas nem todos eles estão pagando. Então tem alguns que estão atrasados uns três, quatro meses, aí vem e paga e começa a levar de novo, entendeu? Porque se eles não pagam a mensalidade, eles não podem levar o livro. Tchau, Claudemir, prazer em todo o nosso. Se preparem, Claudemir. Banho de Rio, dormir na rede. Isso mesmo. Parabéns pela sua biblioteca. Estamos fascinadas com o seu trabalho. Eu tô no primeiro ano da Faculdade de Letras da USP. Quando eu passei, ninguém acreditava, né? E a biblioteca ajudou muito. Eu li Bandeira aqui, eu li Clarice Lispector, eu li Guimarães. Vários livros de Biologia e Química, que era a matéria que eu tinha dificuldade, eu peguei aqui. Essa biblioteca eu conheci uma vez na televisão. Não me lembro em que local. E uma vez passando, reconheci, lembrei da biblioteca. Entrei, peguei dois livros. Eu vim aqui pra fazer o trabalho da escola, porque o professor pediu, né? E a única biblioteca mais próxima é essa daqui, a que eu encontrei. Porque as outras bibliotecas são muito longe. Eu venho aqui pra estar pegando alguns livros. Alguns livros, assim, que eu gosto, que é... Eu gosto de romance, eu gosto, tipo, de literatura clássica. E gosto também de usar a internet pra ver se tem alguma novidade, algumas coisas. Concurso, porque tô querendo prestar concurso público. Eu vim na biblioteca porque eu tinha um trabalho pra fazer. E eu pensei assim, ah não, vou fazer cadastro e tal. Aí comecei a pegar aqueles romances de banca de jornal, sabe? Júlia, Sabrina, Daniela Stil e tal. E foi que eu comecei a gostar de ler, assim. Romance, história... Não sou muito chegado não, mas eu acho bonito. Eu... É que... Mas de hoje em dia tem novela, né? A gente fica vidrado na televisão, na tela. Então... Tem como. Meu livro preferido é sempre o próximo que eu vou ler. É... Porque a gente não leu ainda, não conhece, não... Ouve o comentário. Acho que depois eu vou procurar o... Os Irmãos Karamazov, de Dostoyevsky. Esses livros que eles têm, eu agradeço muito, entendeu? É... Doado esses livros, entendeu? Muitos livros... Está certo de... De ser doado porque uma pessoa que não usa... Pra que vai deixar guardado, sendo que outras pessoas podem estudá-los? Não é? Muitos jovens não gostam de ler, minhas irmãs mesmo. Elas começaram a gostar de ler com Harry Potter, que eu peguei aqui. Nos dias de hoje, um livro pra muita gente é caro. Aqui a gente tem uma mensalidade pequena, dois reais, coisas assim. Que o Claudemir faz com a gente. E toda semana eu passo e pego livros. Não adianta você falar que na escola de periferia os professores indicam o livro pra vocês. Nem que não indicam. Quando pegam os livros lá pra biblioteca deles, a gente espalha, assim, os livros. E eles, de cara, vão para os livros que têm a ver com eles. Livros que aparecem em bichos, na capa, árvores, ou livros de contos, de lendas deles. Tipo esse aqui, da Soma Uma, que é a árvore maior que tem lá na Amazônia. Esse é um livro que eles adoram. Tem até um livro interessante aqui. Na verdade, esse livro, que chama Saga Animal, ele está indo com uma mensagem dentro. E o bacana é exatamente essa troca de realidades, que são muito distintas, né? A realidade paulistana com a realidade lá da Amazônia. Então, por exemplo, esse livro foi doado pela Marília, e olha a mensagem dela. Eu recomendo esse livro porque ele fala sobre um menino que queria muito um animal, mas tinha um problema. Seus pais não permitiam um animal dentro de casa. Será que ele conseguirá um bichinho? Quer dizer, isso lá na Amazônia já é muito diferente, né? Porque eles vivem com os animais, o limite do animal dentro da casa é quase inexistente, né? Ele está o tempo inteiro ali com os bichos ao redor, eles moram dentro da floresta, praticamente. Não, 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 não. Acabou! 2.066 livros empacotados, prontos para viagem. Na próxima semana, chegaremos à região Amazônica, mais especificamente ao Pará, onde a Expedição Vagalume atende a comunidades ribeirinhas para estimular a leitura. E por hoje é isso, gente. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Um grande abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho